Ai, desculpa eu andar meio sumida, gente, mas é porque final do semestre, entrega de monografia, computador resolveu dar pau, esse vídeo não vai ser nem editado, tá a maior correria, mas eu não podia deixar de gravar ele pra vocês hoje, porque hoje é meu aniversário! E daí eu queria compartilhar uma ideia que uma amiga me mostrou ano passado e que eu tô achando o máximo, que é de você fazer uma lista de coisas antes do seu aniversário. Sabe aquela coisa que você para e pensa, poxa, eu queria fazer tal coisa e você nunca faz, você nunca se planeja? Por que não criar uma lista com esse tipo de coisa? Então, por exemplo, ano passado eu fiz 21 anos, então eu fiz uma lista de 21 coisas antes dos 21. Esse ano, em 2022, então eu criei uma lista de, que era pra ser de 22 coisas, só que só consegui pensar em 21, então ela ficou nos 21 mesmo. E a ideia é só de vocês fazerem uma lista com coisas simples que vocês gostariam de fazer pra vocês. E até porque a nossa palavra, a nossa escrita, tudo aquilo que a gente deseja, que a gente atrai, é muito importante pra gente e ela tem muito poder. E daí, hoje, a gente está no parque, eu moro no Guará, aqui em Brasília, e daí tem um parque aqui que eu só vim descobrir ele esse ano, gente, esse final do ano passado, esse ano, vergonha, né? E daí, na minha lista, eu coloquei que eu queria plantar uma árvore, que é uma coisa que a gente sempre... Eu acho muito legal, assim, as pessoas falam, ah, plantei uma árvore, eu gostaria de plantar uma árvore. Eu também tinha essa vontade muito grande de plantar uma árvore. E daí eu comprei um IPzinho amarelo pra plantar aqui no parque. Não deu certo que eu cheguei muito tarde e o pessoal que ia fazer a cova, infelizmente, já foi embora, mas amanhã vai rolar, mas... Daí, a intenção é essa, por exemplo, a gente corre atrás de fazer essas coisas que a gente sempre acaba deixando pra depois ou que só fica naquela coisa do tipo, ah, eu quero, mas a gente nunca realmente faz, né? Então, vamos lá se planejar, vamos fazer, vamos colocar na lista. E tem coisas que elas acontecem naturalmente. Então, por exemplo, na minha lista desse ano tinha que eu queria ser uma pessoa mais altruísta, eu queria fazer alguma coisa que fosse mais pras outras pessoas também, alguma boa ação, alguma coisa do tipo. E daí, um grupo de amigas que eu tenho, elas... A Gabes, ela teve a ideia da gente fazer a sopa fraterna e daí já tem uns quatro meses que a gente tá indo entregar a sopa. Toda sexta-feira à noite no hospital aqui também, de Brasília, do Guará, da nossa comunidade. E foi uma coisa que não foi planejada por mim, eu só coloquei no papel, fiquei com a vontade e o universo providenciou uma oportunidade pra que eu conseguisse cumprir essa minha vontade, esse meu desejo. Então, nem tudo da lista depende só da gente chegar e planejar muitas coisas. Aparece as oportunidades e a gente vai lá e faz também. Então, aí vai a minha dica. Não é tudo da lista que a gente vai conseguir fazer. Então, também não se preocupe com isso. Eu coloquei na minha, por exemplo, que eu sou louca pra doar sangue, tenho muita vontade. Mas não deu porque eu acabei fazendo piercing e eu esqueci disso. E daí agora eu tenho que esperar um ano pra poder doar o sangue. Mas, à medida do possível, a gente vai fazendo tudo e é interessante a gente, uma vez ou outra, dar uma olhada na lista, fazer uma checklist nela pra ver o que a gente conseguiu fazer, o que a gente não conseguiu fazer. A gente vai observando que muita coisa a gente faz sem nem perceber. É muito engraçado. Por isso que eu falo, gente. A nossa palavra tem poder, nosso desejo tem poder. Então, só de a gente desejar e já colocar lá, já é um primeiro passinho andado. As oportunidades vão aparecendo. Vamos abraçando elas. E outras coisas a gente vai ter que correr atrás mesmo. Mas, no final, é muito gratificante. Então, eu vou chegar no dia do meu aniversário, olhar pra aquela... Aquele monte de coisa e perceber, nossa, eu fiz isso tudo nesse tempo todo. É muito bacana. E daí, outra sugestão que vai ser a minha última. Já que não vai ter edição nem nada, eu vou postar o vídeo assim. É que a gente fazia uma carta pra gente mesmo, lá no futuro. Pode parecer idiota, mas eu acho sensacional isso. Então, ano passado eu escrevi uma carta que eu li e eu fiquei... Gente, como eu era, as coisas que eu desejava. Uma carta pra mim mesma, uma coisa tão íntima, tão completa, assim... Que eu vejo que eu era uma pessoa e hoje em dia eu sou outra. E daí, hoje eu ainda vou escrever a minha carta pra Amanda dos 23 anos. E também é legal fazer uma carta, além da Amanda dos 23 anos, mas, sei lá, pra Amanda dos 30 anos. Depois, pra eu ver essa diferença do tipo... Nossa, como eu pensava, o que eu queria quando eu tinha 22 anos e o que eu quero hoje quando eu tenho 30, né? Então, mais uma sugestão. E eu falei que era a última coisa, mas não é. Só mais uma coisa. O nosso dia especial, o nosso dia perfeito, ele é feito por a gente mesmo. Então, pro meu dia perfeito de aniversário ser perfeito, eu não preciso de uma grande festa. Eu só preciso fazer as coisas que eu amo. Então, eu comecei o meu dia com uma aula de yoga maravilhosa. E, ó, só pra comprovar mais uma coisa, tô falando muito. Na minha lista, tava que eu queria conseguir fazer uma invertida. E eu nunca consegui fazer invertida, eu sempre tentava em casa, não conseguia. Ficava mais ou menos na parede. E hoje eu consegui fazer, finalmente, uma invertida de conseguir ficar um pouquinho sozinha, de cabeça pra baixo. E na minha aula de yoga, de hoje, tipo, não foi nada planejado. Aqui rolou de não ir ninguém pra aula e fui só eu. E aí a professora me deu o maior auxílio. Ela é super carinhosa, super fofa. Beijo, André. Ai, você é tão maravilhosa. E aí, deu certo, tipo, mais uma coisa feita da minha lista de que eu queria. Então, o universo conspirando, meu favor. Enfim. Mas, então, aí o que eu tava falando é que eu comecei o meu dia com uma aula maravilhosa de yoga. Eu fui tomar café da manhã na padaria, sozinha. Mas comi, assim, coisas maravilhosas que eu tava com vontade. Depois fui pro meu trabalho. Recebi vários parabéns. Muito carinho das pessoas. Fui almoçar. Uma pessoa que eu amo muito, que é meu namorado. Esse ano não teve como ninguém fazer um bolo pra mim. Então, eu cheguei em casa. Eu fiz o meu bolo do jeito que eu queria. Super delicioso, gostoso, de chocolate maravilhoso. E, no final das contas, vão algumas três amigas pra minha casa. Eu vou comemorar com a minha família. E não é nada demais, entendeu? Não é uma super comemoração. Talvez depois eu faça alguma coisinha maior, tipo algum piquenique no parque, alguma coisa do tipo. Pra convidar mais gente. Mas, só pra mostrar que o nosso dia perfeito pode ser o dia do nosso cotidiano. Só que, quando a gente coloca mais intenção nele, ele fica muito melhor. Então, só pelo fato. Eu fiz as coisas que eu faço rotineiramente. Eu fui pra minha aula, fui almoçar fora, fui pro meu trabalho. Mas, com a intenção de que é o meu aniversário, é meu dia especial. Então, fica aí a intenção pra vocês de... Imagina se todo dia a gente colocasse essa intenção de que hoje é o meu dia. Ou, se não, hoje é um dia maravilhoso, hoje é um dia perfeito. O tanto que os nossos dias não iam ser melhores, né? Não apenas no nosso aniversário. E é isso aí. Ficou muito grande. Então, beijo, gente. Tchau.